A rede do meu destino Parece a difícil também Quando retorna vazia Vem carregada de calor Vivo no vergonho Deus tem que sair e me faz A alma é quem me carrega Ela mesmo me traz Eu sou eu quem me carrega Quem me carrega Eu sou eu quem me carrega Quem me carrega É o meu mar É ele quem me carrega É o meu mar É o meu mar É ele quem me carrega É meu gr tay Ele como énis Grande N Hangun É o meu mar Então tô mais velho Mais velho Pra nunca mais se acabar Nesta via que faz O mar e todo o ar Eu vejo um dia, falou no seu jeito de rizar Olha o mar Eu sou eu quem me carrega Quem me carrega Não sou quem me carel, Quem me arrega, Ele que me carrega, Como nem fosse meu ar, Ele me carrega, Como nem fosse meu ar, Ele quem me carrega Com o tempo do seu lar Ele quem me carrega Com o tempo do seu lar Muita felicidade Muita felicidade Muitos anos que eu me carrega